Música 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 Já foi O melhor é virar uma passada na televisão e ele assina essa coletão, né? Coleta de diabo. Conversamos o trabalho. Aí que beleza. É o velho ditado, quem planta colhe, né? Aí, ó. Que amor. Começa. Eita, o vitelo aqui. Não, esse aqui eu já vou guardar pra semente. É que passou o tempo de colher. Aí não perde. A gente tem que ter semente, né? Pra repor. E o quiabo tem que tomar muito cuidado. Porque ele é bem camuflado. Se você demora e passa batido, aí ele endurece. Apesar que não perde, né? Como falei, a gente vira semente. Esse aqui é legal. Tá grande, mas tá legal. E o macete é apertar o rabinho dele. Quebrou o rabinho. Tá, 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 tá. Tá mole. A gente pode colher. É isso aí. Olha mais aqui, ó. Que beleza. Deixa eu ver isso aqui. Opa, beleza. O quiabo grande e mole. Aí, ó. Olha o tamanhão do bruto, ó. Quase 20 centímetros. A flor do... Muito bonita também, ó. Olha o caule. A espessura do caule. Quase 5 centímetros de diâmetro. Aí eu nunca tinha... Aliás, eu já tinha visto... Esse aqui não. Esse aqui eu vou deixar, ó. Já tá meio duro, tá vendo? Se tirar, come. Galera, eu vou tirar esse. Se fosse fazer um caruru... Ó. É, agora eu vou aventurar. Se fizer um caruru, passa tudo. Vai tudo. Eu vi uma vez lá na linha do governador. Na cobertura dos portugueses lá, galera. O prato tinha uma horta igual essa, assim, mais ou menos. Mano, os pés de quiabo deles lá, batiam uma média de 2 metros, 2 metros e meio de altura. Ó, esse aqui também. Não, esse aqui tá bom, ó. Esse já tá assim. Aí, ó. Show, ó. Top, ó. Esse aqui tem 20 centímetros. É, mas é sorte, porque a maioria fica duro. É, se passa muito tempo. É isso aí. Muito maneiro lá, cara. Tinha que ver. O coroa tinha uma horta bem legal. Cove, alface, tudo lá em cima. Olha só. Mostra aqui, ó. No pé, ó. Aí, ó. Isso é que é vida. Aí, molinho, ó. Quebrei, ó. Molinho. Molinho. Vai comprar isso aqui lá no mercado. Cheio de veneno. Isso tem o quê? Tem um mês, mais ou menos, né, pai? É. Um mês, ó. É isso aí. Ali, tem mais ali, ó. Ih, rapaz, eu tenho que ver essas formigas. Eu tenho que matar essas formigas aí, ó. Olha as cortadeiras, como é que tá. Ó, esse aqui eu já vou deixar, ó. Pra ser mesmo, ó. Tem tempo de deixar alguns pra ser mesmo. Esse aqui tá cresceu muito. É, eu já tenho que... Já vou até, ó. Já vou... Aí, as cortadeiras aí, ó. É, eu trabalhando de um lado e elas trabalhando do outro lado. E elas me ferrando do outro, ó. Fazer o serviço delas. Mas é o ciclo da natureza, ó. É, cada um faz o seu. Aí, ó, o ribitelo aqui. Isso aqui já deve estar duro. Ó, vai ficar pra semente. Esse aqui não. Esse aqui tá bom. Você foi. Esse aqui também vai. Hoje a gente já vai comer quiabo. Esse aqui tá bom, ó. Aí, quebrou tranquilinho, ó. Mais aqui, ó. Quer saber se tá bom, é só quebrar o rabinho dele. E ainda tem a folha, né? Que a gente... Esse aqui é pra semente, ó. Deixa secar. Já tá lotado. Aqui não. Aqui pelo tamanho já sei que tá bom, ó. Tá vendo? Ó, quebrou. Ó, beleza. Sucesso. Patiou. Passou. Ó. Patiou. Passou. Aí, ó. As cortadeiras, o que que fez lá? Deixou peladinha aí, ó. Mas até que foi a gente que corta. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Trabalhando... Elas trabalhando de um lado e eu matando elas do outro, ó. Infelizmente, tem que ser assim, ó. É. Cada um faz a sua parte. Agora é o natural das coisas. Agora já vou... Já vou procurar onde a troca dela, ó. Acabou. Acabou a colheita. Só isso aí. Pra duas pessoas... Duas, três pessoas não tá bom, não. Ó, uma vez por semana. Mas isso aqui é de três em três dias, tá vendo? Os que tão pequenininhos assim, daqui três dias vão tá madurando o tamanho desse, ó. Tá bom, parceiro. Por hoje é só. Tá bom. Isso aí vai pro canal do Rosseiro aí. Deixa eu filmar de novo. Olha aí, Zoface. Aí, já tá filmando? Aí, ó. Isso aqui é alface que foi semeado, tá vendo? Salsinha. Aí, ó. Tudo semeado. Comprei lá no mercado o saquinho de semente. Isso aqui não. Isso aqui é ervas anilhas. Aí, ó. Capoeiraba pra galinha, ó. Tudo se aproveita. O que é dom a gente aproveita. Isso aqui é capoeiraba, ó. Pra ajudar na criação das galinhas, ó. Na dieta. É isso aí, ó. E aqui, ó. Isso aqui são pezinhos de giló. Tá vendo? Olha o tamanho deles aí, ó. Agora tem que arrancar esse sombrite aqui pra eles poderem. Começar amplo. E eu vou deixar isso aqui mesmo, né, Elber? É, pode deixar. Não precisa tirar não, né? Aqui na base tá branco assim porque tava cheio de fomega. Aí teve que jogar o veneno pra poder aliviar, né? Aí, outra dica aqui, ó. Folhinha, ó. Quanto mais novinha a folhinha do quiabo, ó. É só tirar o talo. Depois juntar, cortar, fininho, igual couve. Ontem mesmo a gente fez uma panelada de mocotó ali na lenha. E utilizamos isso aqui, ó. Depois do mocotó pronto, nós fizemos igual o Adrião. A gente faz na rabada. Só que aqui a gente jogou no mocotó. Cortamos umas tirinhas assim fininhas, ó. Bastante. Jogamos na panela, abafamos. Deixamos lá uns 5 minutos. Depois, ó, passamos toda. Ó, folha de quiabo. Folha de quiabo, tá vendo? Tudo se aproveita. É, mano? Isso aí. Tchau. 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 Tchau.